Vem, vem, vem O tripa vem no beat enquanto tu vem na dança O tripa vem no beat enquanto tu vem na dança Então mexe esse bumbum que balança Mexe esse bumbum que balança Pra lá e pra cá, tu dança Pra lá e pra cá, tu dança, tu dança, tu dança Vem de costa na minha glock que eu vou engatilhar Que eu vou atirar, que eu vou atirar É só sequência de rajada de papapá Que eu vou atirar, que eu vou atirar É só sequência de rajada de papapá Que eu vou atirar, que eu vou atirar É só sequência de rajada, de papapapa, papapapa, papapapa O tripa vem no beat enquanto tu vem na dança O tripa vem no beat enquanto tu vem na dança Então mexe esse bumbum que balança Mexe esse bumbum que balança Pra lá e pra cá, tu dança Pra lá e pra cá, tu dança Vem de costa na minha glock que eu vou engatilhar Vem de costa na minha glock que eu vou engatilhar Que eu vou atirar, que eu vou atirar É só sequência de rajada, de papapapa, papapapa Que eu vou atirar, que eu vou atirar É só sequência de rajada, de papapapa Que eu vou atirar, que eu vou atirar É só sequência de rajada de papapá, papapá, papapá e papapá